Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Gente, nesse vídeo eu vou mostrar novamente os meus paninhos de prato pra vocês, dessa vez eu vou colocar eles abertos e vou tirar um por um pra vocês verem a lindeza que ficou cada um deles, tá? E vou também, gente, dizer pra vocês exatamente por quanto eu vou vender cada um, acabei esquecendo de dizer. Na verdade eu falei no vídeo passado, eu sempre falei que eu vendo eles de 10 a 15 reais, eu tenho um paninho de prato ainda aqui até de 18 reais que eu acabei fazendo de 15 pra sair aí numa promoção bem bacana, né, no final do ano, gente, eu ainda tenho que eu acho que eu vou continuar vendendo de 15, enfim, esses daqui eu vou vender de 12 reais cada um, tá, gente? Aquela promoção que eu falo, que 1 é 12 e acima de 3 é 10, é quando eu faço com apenas 2 carreiras, tá? Esse barradinho tem 3 carreiras, tá, gente? Então, ele custa 12 reais. É um pano bom, é um pano 100% algodão, é um pano grande, tá? Como eu já mostrei pra vocês, ele é 45 de largura por 85 de comprimento. É um tamanho muito bom, que ele serve até pra colocar em cima da mesa, gente. Quando você terminou de arrumar, você não tem um centinho de mesa, coloca um paninho desse, coloca um arranjo de flor, coloca aí alguma coisa que você quiser. Aí, às vezes, você deixa mesmo as coisas arrumadas, tipo, a cestinha do pão, a garrafa com café, então, já fica arrumadinho, fica bem lindo, bem bonito. Você pode colocar ele em cima do fogão, fica super lindo. Daquela forma que eu falei pra vocês, se você fizer aqui, ó, deste lado aqui, as 3 carreiras ficam top, porque aí você vai colocar ele, né, no fogão e vai cair pra um lado e pra um outro, o barradinho. Fica top mesmo. De repente, mais pra frente, quem sabe eu já não faço assim e já vendo aí de 15 reais, né? Pode ser também, tá bom? É só um parêntese que eu abri aí, que eu acabei de falar pra vocês o valor, né? E falando também, gente, que se você quiser fazer com esse fio aqui, ó, com a polipropileno, fica ótimo. Então, considerando que ele é mais em conta, aqui em Manaus a gente compra até de 9 reais ainda, tá, gente? Comprando com 6 unidades, ou é com 5 o pacote, eu não sei bem. Mas a média é de 10 a 12, é super em conta, dá vários barradinhos. Se você tiver 10 barradinhos, eu tenho certeza que dá pra fazer aqui, ó, os 10 barradinhos. Claro que é um barradinho econômico, como eu tô falando, com duas carreirinhas, ou então, se você quiser passar só o caseado. E uma carreira dessa aqui, ó, com leque e picô, já tá ótimo, de bom tamanho, e você pode vender no preço bem mais em conta, até 8 reais, tá bom? Tipo assim, né, gente? A gente vai fazendo de acordo com as nossas condições, de acordo com o que você pode comprar, de acordo com os clientes que você tem, tá bom? O fio Anne, que é o que eu costumo usar, deixa eu pegar aqui um novelinho. Eu vou pegar esse aqui que tá mais perto, o amêndoa. Aqui, gente, ele tá custando 16, de 16 a 17 reais já um bichinho desse aqui, tá? Então, considerando que dá pra fazer aí, eu já fiz a experiência, dá pra fazer de 8 a 10, dependendo do teu ponto, dependendo da quantidade de carreira, mas fazendo duas carreirinhas, dá pra fazer uns 10 barradinhos, se o teu pano for menor um pouco do que esse aqui, tá? Tem uns que é de 42 por 75, parece. Eu já fiz trabalho com esse tipo. Eu só compro pano de prato grande, gente, inclusive a minha segunda compra, eu não mostrei pra vocês, mas eu vou estar mostrando pra vocês. Eu falei pra vocês, quando eu mostrei essa, a compra desses panos de prato, eu comprei, tá? E não gostei, tá? Não é brincadeira não, tá, gente? Não é aquela brincadeira do não gostei, eu asmei, não. Eu realmente não gostei, tá? É mais barato? Saiu mais barato pra mim? Saiu muito. Pronto, eu vou revender? Não, porque não vale a pena, tá? Por isso que eu não fiz comercial, por isso que eu não vim mostrar pra vocês. Por quê? Porque aquilo que não serve pra mim, não vai servir pro outro, né? Tipo assim, então eu vou deixar aqui só pra casa, e vou mandar alguns lá pra SP, pro dia a dia, né? Que a gente precisa lá também, as meninas lá. Enfim, lá na cozinha. E é isso, não tem constante de botar o barradinho, porque se for pra vender, gente, tem que vender um pano melhorado, pelo menos, né? É muito estreito, muito, gente. Ele se duvidar, é mais ou menos daqui pra cá, né? Isso aqui, ó, faltando. E um pouquinho maior do que isso aqui, sabe? É pequeno demais, gente. Muito pequeno. É aqueles mini, e a trama não é boa, ele é fino, não enxuga nada. É só mesmo pro dia a dia de você tá cozinhando, limpando a mão, deixando na porta da geladeira, enfim. Se você quiser colocar o barradinho pra enfeitar ali a sua geladeira, pra tá ali cozinhando, tudo bem, mas eu acho é perda de tempo. Entendeu? Mas, enfim, cada um com seu cada um, né, gente? Mas é isso. Eu não sei se eu vou dizer pra vocês, eu não gostei, eu não gostei mesmo. Achei muito fino, não valeu a pena. Foi mais barato? Foi. Muito mais barato. Mas eu não gostei, tá? Esse daqui não, esse aqui eu gostei muito. É tanto que eu faço mesmo comercial. Daquilo que eu gosto, eu faço comercial, tá? E é isso. Olha que lindeza, gente. Olha que lindo. Olha quantas cores lindas, gente. Desculpa aí que eu ainda tô um pouco fanhosa, que eu andei bem gripada. Umas duas semanas passadas, tá, gente? Olha só. Que coisa linda, gente. Muito lindo mesmo. Então, vamos lá? Ó. Deus cuida de ti. É uma... É uma menininha pêssego, né? Eu fiz aqui com o bordô, como vocês já viram, tá? Aqui, ó. Só faço caseado. Eu faço aqui um ponto baixo e duas correntinhas, tá? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que eu acabei... Eu expliquei pra vocês, mas não expliquei direitinho. Esse trabalho aqui com três carreiras. Eu começo, como eu sou canhota, eu começo, gente. Daqui, ó. Desse cantinho pra cá. Certo? Por quê? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu começo desse cantinho aqui, ó. Onde tá a bonequinha. Como eu sou canhota, eu vou começando por aqui. Você que é destra, vai começar por esse lado. Aí, vem fazendo. Aí, vai fazer aqui a lateral subindo. Vai fazer a parte de cima e vai descer. Quando você desce, você vai fazer a primeira carreira do lado direito. Quando você vira, porque vai ser carreira de volta, você vai fazer a carreira do lado avesso, tá? Quando você vira novamente, você faz do direito, finalizando já com os picô. Da mesma forma, eu faço com a minha mão esquerda. Eu faço daqui, ó. O caseado, eu começo aqui. Faço a lateral. Faço a parte de cima. Desço aqui a lateral. E aí, eu já começo fazendo aqui, ó. Dá certinho aqui o lado direito. Quando eu viro, eu faço do lado avesso. Então, essa carreira aqui tá do lado avesso, gente. Olha. Eu faço do lado avesso, fica do lado direito aqui, ó. E aqui fica do avesso. Quando eu viro novamente, eu faço a carreira com os picôs já do lado direito e fica bem lindo, tá? Nem aparece que tá do lado avesso a carreira do meio, tá bom? E esse bico é muito lindo, gente. É muito bonito mesmo. Vale a pena fazer. E... Aí, desculpa aí, gente. Bateu ali no vaso. E fica lindo, gente. E você vai ganhar o seu dinheirinho aí. Então, cada pano desse, eu vendo a 12 reais. A cliente vai comprar dois, vai ser 24. A cliente vai comprar três, vai ser 36. A cliente vai comprar quatro e assim sucessivamente. Tá bom, gente? E é isso. Então, vamos lá. Esse daqui, ó. Deus cuida de ti. Tá vendo? Muito lindo. Eu fiz na cor bordô. Esse daqui, nada é maior que Deus. Muito top também. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, sim. Nada é maior que Deus. Olha, no azul. Muito top esse azul bebê. Eu acho que ele... Esse aqui nem é o azul bebê. Eu acho que é azul celeste. Sei lá, gente. É um azul muito lindo. Porque eu acho que o azul bebê, ele é mais clarinho ainda. Eu acho que sim. Tá? Então, fiz esse. Só um, né? Um de cara. Eu coloquei esse na ordem de quantidade. Esse daqui, ó. Vocês observaram? Deixa eu mostrar aqui um negocinho pra vocês. Esse daqui é o mesmo desenho. Ó, não tem problema nenhum fazer em outra cor. Que lindo fica. Esse é no bordô e esse é no azul royal. Lembrando que eu fiz esse daqui, ó. Com dois fios de... Eu fiz com dois fios de Camila Mil, tá, gente? Embora eu tenha dito que foi com Clea Mil. Mas foi com Camila Mil, tá bom? Mas, enfim. Ficou lindo do mesmo jeito, olha. Muito bonito. Muito lindo mesmo, gente. Fiz só um. E eu vou fazer mais porque eu tenho uma cliente que ama. Inclusive, essa minha amiga, né? Que ela gosta de azul. Eu fiz aqui, ó. Dois no amêndoa. Muito top também. Esperar em Deus. É sempre bom esperar em Deus, né, gente? Olha que linda. Muito bonito esse desenho. Aqui é Tenha Fé em Deus, ó. Já fiz com uma outra bonequinha. E ficou super lindo também. Bem bacana. Bem legal mesmo. Esse daqui, ó. Te amo, Senhor. Com a cor Tabaco. Que pode ser o marrom escuro, o marrom café. O marrom mais forte, café. Enfim. Você faz a cor que você preferir. Esse aqui, até com essa cor amêndoa, fica bonito. Essa cor que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Fica bem lindo. Olha o cabelinho dela, que lindo. Eu acho lindo o tom de marrom. E predominou bastante, né, gente? E ficou bem lindo mesmo. Eu fiz dois, né? Jesus te ilumine. Com a menininha fruta banana, né? Lindo, lindo, lindo. Esse daqui é Deus é Alegria. Com esse mesclado aqui. Eu ainda não descobri o nome. Eu nem procurei, gente. Eu não vou mentir. Ó. Deus é Alegria. E Deus é Alegria. Eu fiz dois iguais, tá? No mesmo mescladinho. Muito lindo. Mesmo esse mesclado, gente. Esse aqui é Guarda Minha... Ó Deus, que é a frutinha morango, né? A menininha morango. Olha, eu fiz só um dele. Tá? Na cor vermelho. O vermelho carminho, né? 35, 28 a cor, tá, gente? Esse daqui, ó. É a melancia. A menininha melancia. Olha que lindo. Jesus, daime e sabedoria. Aqui eu acho que era separado esse daime aqui, gente. Jesus, daime e sabedoria. Olha que linda. Muito top, né? Pode ser feito com branco, com verde. Qualquer cor que você quiser. Eu fiz duas iguais também, né? Jesus, daime e sabedoria. E aqui, da menininha abacaxi, eu fiz três, quer dizer, dois, né? Creia, Deus fará, na cor amarelo canário. Que eu não sei se eu dei a numeração pra vocês no vídeo anterior. Deixa eu ver aqui. É a 12,89. É a cor canário. Tá? Que linda, né, gente? Muito bonitinha. Olha o sapatinho aqui. Que lindo. Até com a linha preta fica bonito. Com o fio preto. Eu fiz duas dela, tá? Creia, Deus fará. Eu creio, em nome de Jesus e vocês. E esse daqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Que eu acho que fica muito lindo também com o azul. Eu acho que o azul, bebê, eu fiz com essa bonequinha, não foi? Deixa aí eu confirmar aqui pra vocês. É. Nada é maior que Deus. Olha só, gente. Que lindo. Olha o que eu falo pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Olha. É a mesma bonequinha, tá vendo? Olha aqui, ó. O azul das nuvens. O azulzinho das flores. Fica bem lindo, ó. Com o azul bebê, né? O azul claro. Eu vou dizer azul claro porque eu não sei se é o azul bebê. Lindo, né? E no amarelo também fica bonito. Então, independente da cor que você tiver, o importante é você fazer bem caprichado. Bem bonito. Bem legal mesmo. Com amor. Com bastante afinho. Com bastante carinho. Com bastante dedicação. E todos os paninhos de prato ficam bem lindos. Bem bonitos. E é claro que a sua cliente vai gostar, né, gente? E você vai conseguir vender. Dá pra vender de 10? Dá, gente. Até no preço que eu comprei, dá pra vender de 10. Mas, vocês sabem que é um tamanho grande. É um tamanho bom. Ele é 100% algodão. Ele é grossinho. Ele enxuga bem, tá? E dá pra vender de 10, de 12. Dá pra vender até de 15. Se você colocar aqui, ó, as beirinhas, né, do outro lado aqui. Se você fizer somente duas carreirinhas, também dá pra vender de 13. Enfim, gente. O preço, quem faz é você, né? Você é que decide aí quanto você quer ganhar no seu produto. Então, já repetindo pra vocês. Os meus, das menininhas, frutas, vai ser de 12 reais, tá bom? A unidade. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho em todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Do nosso cantinho, do nosso jardim. Tá bom? E venha fazer parte aí do nosso canal, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. E pra quem já me assiste aí faz um tempão, meu, muito obrigada de sempre, tá? Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma